A terça-feira começou com os termômetros na marca dos 12 graus em cidades da Serra Gaúcha. No entanto, as temperaturas agradáveis foram passageiras apenas ao amanhecer. A presença do sol garantiu uma tarde bastante quente, com máximas acima dos 30 graus em grande parte do estado. Vamos ver se o calor segue predominando no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul passa por um período de predomínio de sol e também de baixa umidade do ar. Essas condições afetam a agricultura, já que o solo fica seco. Além disso, a população deve cuidar da sua saúde. É preciso se hidratar bastante e usar, é claro, o protetor solar. As temperaturas continuam elevadas durante a tarde aqui no estado. Na região metropolitana, o sol predomina. A máxima atinge os 33 graus em Porto Alegre. Poucas nuvens e temperaturas um pouco mais amenas no litoral norte. Faz 26 graus em Tramandaí. E quem mora no noroeste do estado vai ter que enfrentar um dia quente. Máxima de 35 em Ijuí. Em Santa Maria, na região central, o dia começa com 18 graus. No oeste, o tempo se mantém seco. Faz 35 graus em Alegrete. Uma obra inédita de Érico Veríssimo está em exposição em Porto Alegre. O livro, dedicado ao público infantil, foi escrito sob pseudônimo na década de 30. Uma obra esquecida na memória dos leitores de Érico Veríssimo, encontrada na sessão de livros raros da Biblioteca da Casa de Cultura Mário Quintana, foi redescoberta. O livro, meu ABC, serviu de inspiração para a pesquisadora da Universidade Federal de Pelotas, produzir o seu projeto de pós-doutorado em educação. O resultado deu origem à obra Onde Está Meu ABC, de Érico Veríssimo. Notas sobre um livro desaparecido, lançado nesta terça-feira na capital. Não há nenhum estudo no Brasil, nem no Rio Grande do Sul, que é o maior centro de estudos sobre as obras do Érico. Não há nenhum sobre o meu ABC. O meu ABC é uma surpresa, inclusive para mim, que sou uma pesquisadora na área. Então, é por si só, um escritor do porte de Érico. Escrever um abecedário para alfabetizar crianças nos anos 30 e com textos tão inovadores, chamaria a atenção de qualquer pesquisador, com certeza. O livro de Nankinot, pseudônimo de Érico Veríssimo, é um ensaio sobre a produção do abecedário, lançado em 1936 e meio a um grupo de livros dedicados à infância. Meu ABC foi editado apenas uma vez e integra a obra do ficcionista gaúcho. Ele também faz parte do projeto que originou a editora Globo. Mas o livro de Érico Veríssimo não foi adotado pelas escolas na época, para alfabetizar crianças e introduzi-las no mundo da literatura. Foi apenas vendido diretamente ao leitor. Esta ex-funcionária da editora Globo e professora da URCS conta que foram adquiridos 27.500 exemplares. Ele escreveu esse livro no embalo de um movimento brasileiro em prol da criação de uma literatura para crianças, de caráter brasileiro, como era o fito, vamos dizer assim, do governo Vargas na época, nos anos 30. O Monteiro Lobato estava fazendo isso, o Érico era muito amigo do Lobato. Era uma tentativa de formar leitores, crianças, e melhorar o nível cultural da infância brasileira. A senhora foi alfabetizada com esse livro do Érico Veríssimo. Como é que foi o processo? Eu conheci as letras através deste livro. Aos quatro anos de idade eu ganhei este livro de presente e torturei toda a família fazendo eles lerem várias vezes este livro para mim, até que eu aprendi as letras e ao mesmo tempo a sequência do alfabeto. A cópia das páginas do livro de Érico Veríssimo pode ser conferida na exposição Meu ABC de Érico Veríssimo, no auditório Barbosa Lessa, do Centro Cultural da CE, até o dia 17 de janeiro. Já o livro original do escritor está no memorial até o dia 31 de janeiro. Das 50 matérias que constam na pauta de votações da Assembleia nesta terça-feira, os deputados já aprovaram 14, com destaque à reestruturação do quadro funcional de fundações estaduais. No total, 55 matérias devem ser apreciadas na semana que antecede o recesso parlamentar. O presidente da Assembleia já definiu que terá votação amanhã pela manhã e quinta-feira nos dois turnos. Para o líder do governo, é possível fechar o ano legislativo com todos os projetos que estão com os trâmites concluídos, votados. Ainda temos, ainda para frente, um conjunto de projetos, mas queremos conseguir, até a próxima quinta-feira, zerar a pauta aqui da Assembleia. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa determinação. Um dos projetos mais polêmicos e que deve ser apreciado ainda esta semana é o que transfere 1.400 servidores inativos da CE para a folha de pagamento do Estado. Em contrapartida, o Piratini receberia o valor de 1,3 bilhão da estatal. O problema, na verdade, é que tu deixa descoberto os autárquicos, ex-autárquicos da CE, pois hoje eles têm um fundo deles próprio para poder fazer o cumprimento das necessidades que vão se apresentando ao longo dos anos. Nós estamos, na verdade, criando, regulamentando uma exigência, um questionamento, que a ANEL já tem feito há muito tempo, que eles questionam e não deixam que esses funcionários, esta numerário, antigos da CE, e são quase todos aposentados, sejam computados como custo da CE e que sejam repassados para a questão da conta da energia elétrica. Mas o governo ainda quer ver outros projetos que têm prazo fatal em janeiro, apreciados ainda este ano. É o caso do reajuste de 12,7% no salário mínimo regional. Para isso, Tarso Genro deverá convocar o Legislativo para a sessão extraordinária na semana entre o Natal e o Ano Novo. A convocação é como decisão judicial, a gente não discute, a gente cumpre. Agora, se nós vamos nos posicionar a favor ou contra os projetos, é outro que... Eu creio que nós vamos votar agora tudo o que tem e logo aí, se o governo assim entender, vai ter convocação extraordinária e vamos trabalhar para ter quórum e votar as matérias que o governo encaminhar para casa. No mesmo pacote estão os planos de cargos e salários da FEPAM e da Fundação Cultural Piratini. Durante todo o dia de hoje, os servidores da Fundação se mobilizaram na Assembleia para sensibilizar os parlamentares. Este IPL diz respeito também à continuidade do trabalho que temos realizado aqui. A televisão, a Fundação Piratini recebeu investimentos do governo do Estado e comprou, adquiriu equipamentos novos com investimentos que somarão 9 milhões de reais e não tem sentido nós termos aqui esses equipamentos e não termos força de trabalho. Portanto, nós confiamos que a Assembleia vai, na sessão extraordinária que já está marcada, aprovar esse projeto porque se trata de uma questão, o que tudo indica, meramente de ordem de apresentação dos PLs, porque nenhuma bancada está contra essa iniciativa. As galerias lotadas garantiram que outras quatro fundações tivessem seus planos aprovados hoje por unanimidade. A Fundação Estadual de Pesquisa em Saúde, a Fundação Gaúcha do Trabalho, a FASE e a Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul. E a Casa Civil do Estado confirmou que o projeto da Fundação Piratini estará na pauta de sessão extraordinária da Assembleia, que será convocada pelo governador Tarso Genro para a próxima quarta-feira, dia 26 de dezembro. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e 30. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri